Oi gente, tudo bem? Olha a Dora Maria aqui, uma decolagem no aeroporto de Congonhas, a Cautas Nova, Goiás. Tripulação preparada para a decolagem? Gente, é que hoje tá chovendo, tá dando pra ver aí, né? Estamos preparando para a decolagem, desse momento maravilhoso pra quem ama viajar, igual a Dora Maria, é impossível não lembrar do mamãe. Ai, ai, porque aquele comentário daquela decolagem lá de Barulhos a Recife ficou marcado na minha mente, já estamos no ar, glória a Deus, maravilha. Essa é a linda cidade de São Paulo, pra quem não conhece, o aeroporto de Congonhas fica em São Paulo e aqui já estamos no ar. E é maravilhoso isso, a Dora Maria ama. Pois é, louvão, já estou aqui nessa decolagem. A Juventus tá fudril. E você que gosta da decolagem da Dora Maria, deixa um comentário aí. E veja.